Vai, 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 vai que você consegue! Vai pro Kew! Vai pro Kew! Vai pro Kew! Caraca, não, 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 não! Vai pro Kew! Vai pro Kew! Vai pro Kew! Vai pro Kew! O Kew, mano, eu não acredito! Boa! E galera, foi esse o vídeo aqui do canal da Autentic Games e dessa vez aqui, pessoal, trazido pra vocês mais um vídeo de Istanbul, guys, junto com meus amigos Iago e Spock e Marcelo! Opa! Opa, assim, tá bom? Tá bom? Abre a porteira! Opa! Hoje a galera tá aqui em peso em vídeo, chamei meus amigos aqui, galera, porque eu quero fazer algo sensacional, pessoal! Família, como vocês sabem, eu tô jogando Istanbul guys há um tempo, né? E até agora eu só tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete skins liberadas e, assim, preciso de skins novas aqui pra dentro do jogo. E as formas de conseguir, o Iago tinha até dado uma sugestão aqui, é através do passo de batalha, né, Iacão, velho? É! Eu vou jogando aqui, liberando no passo de batalha ou também, galera, ir diretamente na loja e trocando aqui por gemas que a gente consegue jogando, velho. Eu tô aqui comigo com 5.185. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, ó. Deixa eu sair aqui do lado. Aí, velho, eu espero que tenha conseguido ver as gemas que estão aqui. E com essas gemas, galera, nós vamos tentar liberar os visuais aqui hoje. Então, vamos começar pelo visual raro, né, velho? Já vamos mandar logo um. Já começa assim, né? Já vai, dá ali. Ó, galera. 15? 15, filho. Eu vou começar com 15, velho. Não, filho, é muita coisa, filho. Se bem que tem 5.000, né? Opa, recebi um cavaleiro. Caraca, recebi um piloto, mano. Ó o mágico. Ó o mágico. Meu Deus, é muito rápido aqui, velho. Guerreiro. Caraca, recebi uma abelha aqui também no jogo. Pô, dá nem pra ver. Ó o esqueleto. Mano, é muito rápido que vai passando tudo aqui, ó. Ô, lendário, mano. Robôzinho lendário. Nossa, dale que dale, velho. Depois a gente vai ver com calma, galera, todas as skins que eu tô liberando. Mas, pelo que eu tô vendo, eu tô pegando algumas duplicadas aqui também. Ó, vamos ver o que eu vou ver hoje, velho. Ó, galera, a gente ganhou aqui uma lendária que foi esse robozinho. Conseguimos aqui uns pilotos, velho, de aviação dos países diferentes. Tem um aqui da Alemanha, tem outro do Japão. Uns porquinhos esqueletos, um elfo aqui do Papai Noel, velho. Um cara de gás, né? De máscara de gás. Alguns magos aqui, a Bênis. E o cavaleiro. Sendo sincero, nenhum desses aqui eu gostei muito, assim, velho. O que eu, assim, jogaria de todo. Vamos dar uma olhada aqui dos liberados. Cara, acho que o cavaleiro é legal, hein, velho. Se roba ele. Olha o cabelinho dele, meu cabelinho. Parece um samuraisinho, né, Marcelo? É, fi. Ó, os pilotos aqui, galera. Esse daqui não é da Inglaterra, esse piloto aqui de avião. O outro aqui é da Alemanha, mano. Germany. Iagão, olha esse daqui, ó. O StumbleBot MK3, velho. Tá parecendo... Parece um robô faxinero. Fih, nós vamos pro épico. Galera, como a gente conseguiu pegar algumas skins que estavam duplicadas, que vieram aqui na gema, eu vou utilizar agora essas fichas Stumbles pra gente trocar por visuais épicos, mano. E como a gente tem 300, dá pra gente pegar logo 10, mano. Não, não. Não, filho. Caraca, me iludiram aqui. Eu tô com 330 e pra liberar 10, eu preciso de 350. Então eu vou voltar aqui e pegar mais um pouquinho de raros. Vou pegar mais 10 aqui, ó. Vamos ver o que que vem, hein. Nossa, recebi a raposa, velho. O ETzinho, o ET, ó. Nossa, peguei o tubarão, velho. Red Racer. Nossa, mas eu tô aqui balanha hoje, hein. Ó, Fih. Só vindo aqui, ó. O galinho. O reizinho também apareceu junto. O mago. Duplicado. Aí, ó. Isso que bom, Fih. Não, eu gostei dessa rodada, hein, velho. Leãozinho é épico. Tubarão é épico também, que é um dos que eu quero muito usar. Tem um motoqueiro também aqui, um motoqueiro vermelho. Um galinho, que o Iago adora esses galos, né, que é isso que eu ia. Um reizão aqui também. E também é uma, tipo, sei lá se é um chinês, o que que é isso aqui, velho. Vamos dar uma olhada, galera, os visuais novos que a gente liberou, velho. Caraca, olha esse Lone Shark aqui, hein, velho. É óbvio que eu vou usar ele, hein. Meu favorito no momento, hein. Lone Shark, velho. Ele até, mano, eu acho que esse Lone Shark não tinha que estar no épico, não, mano. Ele tinha que estar no lendário, porque eu acho ele muito mais top do que esse robozinho aqui, hein. Ah, mas o robô é tecnologia, né. Eu também acho. Tem um lendário, o tubarãozinho desce lá pra você ver, eu acho. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Caraca, olha esse. Vamos pegar, Fih, vamos pegar. Em busca desse daqui, hein, galera. Ou se vier também, mano, se vier o dragãozão de fogo, a gente não reclama não, hein, velho. A gente tem agora 350 fichas stumble, né, velho. Que dá pra tentar conseguir visuais épicos, mano. Então eu vou mandar logo 10 aqui, hein, velho. Dale. Pegamos a princesa, o cavaleiro também do escuro aqui. Caraca, mano. Recebemos um chifrudo ali, hein, velho. A princesinha. Tem uma capivara, Fih. Um dinossauro. Caraca, o dinossauro é massa também, hein, velho. Outro dinossauro. T-rex. T-rex. E também um carinha de... Nossa, galera. Nossa, mano. Pô, essa rodada foi massa, hein, mano. Ganhei uma unção. Um ninja e dois dinossauros, velho, que a gente não tinha. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nos visuais. Ó, mano, eu gostei desse dinossauro, hein, velho, ó. Gostei desse dinossauro marrom e também tem o dinossaurinho verde aqui, hein. É, bonitinho, né. Cadê o cavaleiro? Ah, o cavaleiro aqui, ó. O cavaleiro negro, velho, ó. Black Knight. Ô, Fih, vamos fazer o seguinte, velho. Vamos jogar uma partida, todo mundo junto, pra estrear o meu tubarão novo aqui, hein, galera. Depois a gente continua abrindo mais. Pô, tamo preparado pra estrear esse tubarão, hein, velho. Dá-lhe que dá-lhe. Mano, authentic barrel. Authentic... Shark authentic, mano, na área. Sinta o foul. Ô, eu tô sentindo que o tubarão não tá preparado, hein. Não, isso é só ficar, mano. Só vai, hein, galera. Só ficar pra trás e deixar o cara... Eu já fui, Pê. Eu já fui. Eu errei, errei sobrevivi, velho. Caraca, mano. Nossa, tu piquei, tu piquei. Caraca, eu tô dando muita sorte, velho. Caraca, o tubarão tá como, hein, velho. Putz, eu vou pular lá no outro, hein. Ah, eu vou, galera. Ah, alguém tem que ir, velho. Alguém tem que abrir, velho. Vou de novo. Ah, lá, 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 lá. Já dá, já dá, já dá. Já dá. Nossa, quase, mano. Nossa, eu quase... Cadê o tubarão? Fih, o tubarão tá chegando. Eu fui... Mano, eu caí... Caraca, você me bateu? Deu um pontapé, mano. Tô chegando. O tubarão quase caiu, mas ele tá de volta. Ó, vou fazer o pulinho aqui, ó. Passei classificado, velho. Ô, mãe, pode falar, velho. Teve várias dessas aqui que eu quase caí, mas eu voltei de novo pra plataforma, velho. É o tubarão, né, Fih? Certeza. É, caraca, o tubarão, mano. Deixou o tubarão na mão. Tá de tempo aí, né, assim? Ah, mano, agora que eu tô vendo o Iago é um tubarão. O Iago, não. O Iago é um leão e o Marcelo é um yeti, né, velho? É, ó. Ô, boa sorte a todos aí, velho. Ô, Fih, boa sorte a todos, ó. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Vambora. Dale que dale, velho. Nossa, não, entendi. Ó o tubarão, Fih, na frente, dominando. Fih, ó. A gente tá dominando. E agora, mano, azedou tudo aqui, hein, velho. Não, mano, os caras... Aí, Fih. Ah, não. Mano, eu tô caindo de bobeira, velho. Nossa, passei, passei, passei. Nossa, o cara tirou tudo aqui. Ó o primeiro classificado. Nossa, mano, não acredito, velho. Não. Rapaz, esse jogo te tira a paciência, né? Eu não consigo pular, preciso de ajuda aqui. Bora, bora, Poc. Faz aqui. Bora, 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 bora. Nossa, passei. Boa, Fih. Passei, passei. Ai, meu Deus. Classifiquei. Caraca, velho. Mano, eu tô aqui, ó, mano, correndo na rebimbada aqui, ó, pra dar a chuva. Tô precisando de um Pessoa aqui pra ajudar, mano. Diagão, tô chegando. Ó, Fih. Caraca, velho. Esse jogo prova que mesmo você estando por último, tem ainda esperança, hein, velho. Porque eu já... A esperança ainda. Vai, Diagão, vai, Diagão. Vai, Diagão. Não, 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 não. Vai, Leão, vai, Leão. Vai, 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 vai. Boa. Boa, já eliminou uma galera aí, hein. Você tem que se prepare agora aqui, mano. Galera, 4x4, hein. Nossa, por favor, só não vai aquele mapa da... Ah, não, esse. Esse mapa, velho. A Burla, eu sempre erro nesse aqui, mano. Ah, eu dei esse, mano. Cara, vamos tentar acertar. Diagão, hein. Não, tem que ser um de nós, galera. Um de nós. Um de nós tem que levar pra casa, hein. Passei, passei. Vai, Marcelão. Vamos burlar, vamos burlar. Agora, vambora, vambora. Eu não burro aqui, não, Fih. Eu nem sei. Aí, vai, 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 vai. Não. Caramba. O que é isso, Diagão? Ah, caiu. O nosso Iago ativou o modo. Só por Deus ali, hein, velho. Ai, caiu, velho. Tem que passar normal. Tem que passar normal, já que a bula não deu certo. Caraca, só não se classifica. Bora, Iagão. Bora, Iagão. Não, não, não. Nossa, por favor. Eu tô sendo chegado pra baixo. Nossa, por favor. Não, não, não. Vai, 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 vai. Caraca, tá todo mundo ali. Tá entre Iago e nós. Iago sujo, me bateu. Não, 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 não. Não, não, não. Iago ganhou. Iago. Quem ganhou? Caraca, mano. O Iago foi correndo, velho. Ah, mano, pega, velho. Uma delicinha, uma delicinha. Mano, aqui tá o desafio dos animais, né, velho? Porque só Dali, Leão, Yeti. Pocão, bota uma skin de animal aí também pra você, velho. Não tem, não. Jungle Roll. Ô, Pocão, esse aqui é o mapa do Crash, você tá ligado, né, velho? Ah, é mesmo? É, mano. Nossa, mano, olha os caras já correndo. Já foi na lama, né, filho? Caí, caí na pedra aqui, mano. Nossa, vambora, vambora. Nossa, velho, caí na lama, caí na lama, caí na lama. Vai, vai, vai. Vamos, Marcelo, vai, vamos, meu irmão. Ó, não me chuta, não me chuta. Não, tô caindo, tô nadando. Meu Deus, velho. Bora, 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 autêntico. Acelera, 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 velho. Vai, Pocão, vai, Pocão. Entre os 16 a gente sempre fica, hein, Pocão. Sempre tem o nosso lugar ao sol aqui, hein, velho. Olha o Iagão e o Marcelo ali, velho. Vamos chegando. É, mano, só fazendo a escalada aqui. Agora que eu não preciso usar minhas artes de manhã nesse aqui, que esse aqui bastante se qualifica. É, mano, o Iagão tá usando, mano, métodos que não são... Vem, 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 vem. Olha o cara, me deu uma hasteira, velho. Peguei. Os quatro ali, né, velho? Dominamos. Eu só ganhei do Marcelo porque eu dei um pontapé nele. Maldade, tá, filho? Caraca, chegou geral, hein, mano. Chegou. As atrasadas nem chegando tudo aqui, velho. O Pocão tá de turista agora, filho? Eu sou a turistinha, a turistinha. Caraca, futebol, hein. Tomara que ele esteja no mesmo time, hein, velho. Se não... Nenhum time, hein, rapaziada. Vamos ver quem que tá ligado. Ih, tô na amarela. Eu sou o azul, azul. Eu, Marcelo. Caraca, vamos, Pocão. Vai, Pocão, a gente tem que, mano. Vai, vai pra cima. Bora, Iago. Iago, pelo amor de Deus, né, Iago? Bora, mano, bora. Fizemos gol, fizemos gol. Fazer justos é o nosso nome. Pocão, protege lá pra nós, mano. Deixa que eu... Pô, já fizeram um ano a gente, Marcelo. E isso, eu nem vi. Caraca, não, Iago. Tira, tira, Pocão. Não deixa esse cara, não, velho. Sou goleiro, sou goleiro aqui, ó. Já joguei, já joguei pra lá. Mais um, vai o segundo, vai o segundo. Vai fazer não, Fih. Vai fazer não. Boa, boa. Não, 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 tirei, velho. Caraca, o cara cabeceou de longe. Pocão, a gente tem que dominar, velho. É daqui, Fih. Eu tô goleiro. Não, 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 não. Vai, Tinha, Tinha, Iago. Uou, caímos junto. Ah, não. Já era, perdeu a minha. Mano, não vamos perder não. Vamos perder não, relaxa. Vai, Pocão, Pocão, ele virei eles. Eu não quero, nós vamos, Fih. Pocão, tira essa bola daqui, mano. Olha o Iagão aqui, ó. Vou fazer um Iago. Vou fazer um Iago. Tirei, caraca. Vai, 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 vai. Eu fui junto com a bola, Fih. Vai, Pocão, vai, mais um. Marcelão, Marcelão. Tirei, tirei, levantei. Cabeceei longe. Pocão, vai, mano. Caraca, tá dois a um. Tá enciada. Sai daqui, Tete. Não, 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 não. Sai, Marcelão. Pocão, você quer pilar, Pocão? Tem duas, tem duas. Não, não, não. Você quer pilar, Pocão? Defendi, defendi. Vou, Iago, vou, Iago. Vai, vai, vai. Defendi. Pera, aqui tem goleiro. Aqui tem goleiro, Pocão. Só segura. Aí, Iago. Boa, boa, boa. Não. Tirou, tirou, tirou. Ele não é a gol, hein. Pô, Pocão. Pô, perdido. Não, mano. Ô, Marcelão. Nosso time não deu certo, mano. Ô, me esforcei, né, Fih? Você viu. Pocão, essa daqui nós vamos levar pra casa, hein, velho. Essa é nossa. Essa é a nossa, Pocão. Ai, Marcelão, vamos ver. Só vamos ver se eles vão representar nada. A gente chegou na final, né, assim. Ô, vou tentar bular, hein, Pocão. Será que eu tento, Fih? Vou, tô, tô usado hoje, hein, velho. Tô aqui, ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ai, caí. Turista já foi. Basta. Aí, vai, vambora, vambora. Nossa, vou recuperar aqui na rula. Vai, 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 vai. Ih, não deu, não deu, não deu. Já tá longe demais. Aí, abre, baixo, baixo, baixo. Ai, não. Vai, Pocinho, vai, Pocinho. Nossa, passei por cima. Ai, quase. Vambora, vambora, vambora. Não. Vai, vai. Nossa, o cara caiu. Boa, boa. Vai, Marcelão, só na torcida, hein, velho. Eu tô vendo, Fih, tô vendo. Você acredita no sonho, hein, mano. Eu já era, eu já era. Ó, pulou, pulou. Nossa, olha isso, ó. Pocão, caiu. Não. Caraca, velho. Ainda dá, ainda dá. O sonho ainda é real. Tomou o socão. Ai, caramba, velho. Você perde o controle desse trem, Fih. Você fica maluco. Vai, que ainda dá tempo. Calmou. Passou do outro lado. Vai, vai, que você consegue. Nossa, o Spock não tá vindo. Vai, pouquinho. Vai, pouquinho. Não, não, não. Vai, Pocão. O Spock não ganhou. Um pouco, mano. Eu não acredito. Turista ganhou, né, mano? Spock lindinho. Eu não acredito, mano. Caraca, eu quase, velho. Eu vi esse old premium. Eu tava segurando ele já, velho. É, pessoal. Hoje eu tentei o máximo com o nosso tubarão, velho. A gente quase levou duas pra casa, mano. Iagão fez a primeira. O Pocão fez a segunda. Mas se vocês querem mais vídeos de Istanbul Guys com toda essa família aqui, deixem muitos joinhas. Fiquem com Deus. Jesus amou muito a gente. Aquele abraço e tchau. Falou. Falou. Valeu. 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 Valeu.